Olá galera, aqui é a Helvi fazer mais um game assustador e com novidade pra vocês gente Não é um mod comum galera, não, não, não Olha isso galera, olha isso Nós temos uma nova arma na Granny, é isso mesmo, olha isso aqui galera Uma nova arma, um relógio Um revólver na casa da Granny galera, olha isso Temos um revólver na casa da Granny e estamos aqui na casa que parece ser, parece ser não, é na atmosfera do Twins A gente já começa com duas armas diferenciadas aqui galera, olha que coisa mais topzera meu povo Ai meu Deus, eu quero ver como é que é essa arma né gente Se ela é boa, se ela não é... Ah, toma! É, boa arma deve ser, você que é ruim né querida Você que é ruim né linda Meu pai do céu Galera, eu já vou deixando de palavra secreta aqui Novidade, porque é uma novidade essa arma, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem novidade vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Como é que eu atiro? Será que tem que apertar aqui embaixo? Ih, lele Bora pro game Vamos ver Ué, eu atirei gente Será que tem que ser mais de perto? Cadê o barulhinho de tiro? Por que que não matou? Ah, mas eu vou tentar de novo? Vou Porque sou brasileira e não desisto nunca Tô aqui pra mostrar o mod Mas tô aqui também pra treinar Ah, não é possível que eu não vou conseguir Se elas queriam Ainda tem a arma do Grandpa ali, hein galera Vamos ver se vai tá com munição Vai Parece que sim, ó Acho que é munição infinita Tá vendo? Mas como é que eu mato ela? Ah Toma Agora foi Eu acho que ela tem que tá mais perto, galera Será que essa... Até me enrolei Será que essa arma... Eita Tem rato, gente Será que essa arma mata Angeline? Galera Vou levar o livro Porque eu acho que deve ter modeado pra Angeline aqui E vou tentar levar esse revólver Pra ver se a gente consegue matar a dona Ang... Eita, lasqueira Dona Angeline, beleza? Gente, não tinha pensado nisso, não Vou levar essas duas armas lá pra baixo A do Grandpa e a do Twins Pra gente ver se a gente consegue matar a Angeline Porque, pelo visto, o tiro é... Vamos ver se tá diferente aqui também, hein? Não, a Angeline é igual Gente, eu tô achando que não tem o esgoto Agora que eu tô pensando nisso Que essa Angeline tava diferenciada Ai, meu Deus, mais ratos Eu tô começando a achar que não tem esgoto, gente Vou dar um tiro ali Pra gente ver logo Ué, mas não tem bala Ah, meu pai do céu Eu acho que eu tenho que pegar as balas lá de baixo, ó Vamos descobrir logo se tem esgoto ou não Vamos descobrir agora Não tem, galera, olha lá, ó Não tem a passagem do esgoto Arrematinha Olha, tem muita munição aqui, galera Beleza Vamos lá Será que a Granny já tá vindo? Deixa eu ver Então vamos continuar, né? Sem esgoto, né? Mas vamos continuar Fazer o quê? Vamos tentar passar Vamos tentar escapar pela porta, então, galera Beleza? E vamos ver o que mais que tem de novo por aqui, meu povo Porque tá aparecendo... Eita Ah, mas é muito burra mesmo Minha nossa senhora Ah, mas é munição infinita Eu acho que é munição infinita essa daqui também Será? Aí fica moleza, hein, gente? Cadê essa senhora? Não tô vendo Vou ver se tem corvo, beleza? Vamos ver se tem corvo Gente, tá muito top esse mod, hein? E os criadores do mod vão estar aí na descrição do game pra vocês E vocês podem jogar colocando Grandpa ainda, hein, galera? Ainda tem isso, hein? Pode jogar colocando o Grandpa Aí sim Ó, vou tentar atirar lá Foi, até que eu tô boa na arma do Grandpa Mas pra gente poder pegar aqui... Pega, trouxa! Ué? Mas pra gente poder pegar aqui essa almofadinha de gelo E poder congelar a Dona Granny, ok? Meu pai do céu, mas eu tô jogando muito mal Tô jogando muito mal Porque primeiro eu não sabia como é que eu fazia Pra poder usar essa arma, né? Aí depois que eu aprendi a usar a arma Eu tô de noob Não é possível, gente? É o quê? Quarto dia já Minha nossa senhora Vai, Renatinha Vai, Renatinha Bora lá, gente Eu vou vencer Ou se não vou Acho que a véia tá vindo bem ali, hein? Tenho quase certeza, hein? Ai, essa armadilha cai tudo errado Meu pai do céu Eu vou ter que pegar a arma A armadilha cai tudo errado, gente Vocês viram? Vamos ver se ela tá vindo Tô vendo não, hein? Não tô vendo Oxe Tô nervosa Quero matar ela logo, gente Gente, a armadilha cai voando Não dá pra matar direito, não Não sei por quê Mas eu acho que a gente tá com essa bala infinita aqui Vou matar ela E aí a gente começa a procurar tudo, beleza? Só que ela não tá vindo, essa véia Acho que eu vou colocar de volta isso aqui, ó, gente Vamos ver se eu consigo fazer agora, ó Voe! Eu acho que ela cai, hein? Será que não? Será que não? Vou fazer o barulho aqui Pra ver se ela cai E vamos continuar seguindo, beleza? Só bora Ai, meu Deus Esses ratos Será que não dá pra matar esses ratos, não, gente? Acho que não, né? O que eu tô achando estranho É que ela sumiu Ah, morreu lá na minha armadilha agora, galera Aqui temos a chave da aranha Não sei se a gente vai precisar Né? Pedeca Opa, que isso? Parte da arma não quero Tem um monte de arma agora Rodinha Ok, já vou separar Aqui nada Carninha Nada Nada Ok, vamos levar tudo pra lá Porque eu não sei se a gente vai... Gente, só é difícil demais de pegar as coisas Vou jogar tudo aqui Não sei se a gente vai precisar Mas não custa nada deixar tudo ali, né? Já na sagacidade do ser Eu vou também no corvo, né, galera? Pra gente poder matar o corvo Mas antes Cadê minha rodrigas? Ok E agora a gente vai lá no corvo, beleza? Pegar aqui a arma Vamos ver Vamos ver se tem mais alguma coisa no caminho, gente Aqui parece que não tem nada Aqui parte do motor Aqui nada Aqui Nada Ok Ali é trancado Então só bora pro corvo, beleza? Vou deixar aqui a armadilha de gelo de novo Pra Dona Veiotas Gente, acho que a tática dessa armadilha Tu tem que jogar ela lá do início, ó Que aí ela cai certo Opa, Lele A Granny vai passar ali com certeza Beleza, vamos lá Vou pegar aqui Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui Né? Décade Vamos ver aqui, ó Nada E aqui, ó O controle Eu vou pegar, gente Eu não sei se vai precisar Eu não sei se o código vai tá lá Mas eu vou pegar Acho que a velha congelou, não? Que barulho é esse? Do nada Eu, hein? Do nada Uma música de perseguição Assim, tipo Do nada Acho que é porque o corvo Eu coisei o corvo, né? Deve ser Deve ser Agora eu vou lá embaixo Pra ver se tinha mais alguma coisa Na almofadinha de gelo, gente Só bora ver Ó, a Granny morreu agora Tinha, ó A gente tinha aqui a We Team Handle Vamos ver se tem um código aqui Não tem Então já Bora lá Pra gente poder Pegar lá o controle E ver O que que tem no controle E o que que tem na manivela, ok? Eu acho que a gente vai ter A gente vai ter o código no controle, gente Vamos dar uma olhadinha rápida Use, use Olha lá, ó Como imaginei Temos o código Temos ali Nananã Pedaço de pintura Beleza Então, primeiro item da porta Sucesso Só sucesso Mas também é o primeiro e o único Porque o resto A gente ainda vai ter que procurar Ah, não Tem aqui, ó A gente atirou na Sai, rato Cadê? Não caiu? Gente, não caiu, não Jurava que eu tinha atirado ali? Jurava Jurava, meu povo Vou pegar a arma Pra gente poder atirar ali Que eu jurava Que a gente tinha atirado ali, gente E tinha já conseguido Coisar Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Interessante Né? Vai que Parte da arma A gente já vê o que que tem aqui O Ted Tá tudo bem modeado, hein, galera? Curtir esse mode E assim, bem mais fácil, né? Você tem a opção de pôr o Grandpa Acho que eu já falei isso aqui Mas sem... Ah! Eu ia falar sem o Grandpa É moleza Parece, gente Que a Granny me dá uma lição Quando eu vou zoar, sabe? Último dia, ó Eu cheia de arma Perdendo Na Granny Sem nem esgoto ter Olha isso, gente Que vergonha Passando uma vergonha Daquelas Vamos lá Vamos continuar A vergonha tá aí pra isso, gente Pra gente passar ela, né? Só pra que que existe a vergonha Pra gente passar, ué? Vamos lá Vamos lá, galera Eu vou tentar congelar ela de novo Eita, Lele Que já tá aqui, ó Será que eu consigo? Consigo, beleza Eu vou tentar congelar ela aqui, galera Vai, ô Lasqueira Vou pegar a arma Que eu não lembro onde eu deixei Acho que foi perto do Corvo Foi Pra gente poder Deixa eu ver se ela tem É infinita mesmo Ih, não, ó Ela tá sem munição A Granny caiu Essa munição não é daqui, não? Não, essa munição é do relógio É Do relógio Eu cismei com o relógio, galera A munição é do revólver Então eu tô sem munição? Será? Não sei Que essa daqui não vai Eu vou tentar ir lá de baixo Pra ver se vai Ela parece ser infinita ali embaixo, ó A gente vai pegando E não sei Parece ser infinita Ih, agora acabou, hein Acabou, hein, Renatinha Vou atirar lá E depois eu vou pegar a do revólver A do revólver eu acho que é infinita Vamos ver Porque essa daqui É melhor pra tirar de longe E aí depois eu pego a outra Então, ok, ó Vou atirar aqui Agora foi Ai, toda hora eu me assusto com esse jato, gente Que que é isso? Abre Não tá abrindo Ok Vamos ver por aqui Se tem alguma coisa aqui Esses ratos são muito assustadores Vai se lascar Aqui tem nada? Opa, tem alguma coisa Eu não tô enxergando Alicate, ok Vamos pegar o alicate, gente Ai, esses ratos não me deixam em paz Falta ainda o martelo, né Eu vou tentar Deixa eu jogar o alicate aqui Pra gente poder colocar de novo aqui Porque daqui a pouco De gelo, hein, galera Sai Vou deixar já lá nas lendrinhas Isso aqui Ok E eu acho que o martelo Ai, já vou ver se tem alguma coisa no banheiro Beleza Deixa eu já ver se tem alguma coisa no banheiro E pegar a chave de fenda E o revólver Vamos ver, galera Nedeca, nedeca Nedeca Gente, tem nedeca em lugar nenhum Nada, nada, nada Ok Vou pegar já Minha chave de fenda Vou jogar ela pra baixo Ai Sai, bicho feio do caramba Pegar o revólver Que o revólver eu acho que a gente tem tiro direto, gente Ó Sai Gente, esse bicho Minha nossa senhora Vai, pega Aff Falta só o que, gente? O martelo E a chave do cadeado E a chave da porta, né? Falta muita coisa ainda, gente Uma vida Sei não Vai, lasqueira Por que que esse não tá indo? Vai O que que vai agora? O que que... Chave é essa Chave do cadeado Pronto Falta a chave da porta E o martelo Ok Só bora Usar isso logo Ok Beleza Ai, por que que vem às vezes essa música? É de perseguição? Será? Vou pegar aqui E vou colocar a coisinha de gelo Ai meu Deus, não Não, 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 não Vem, fia Tô aqui, tô aqui na cegacidade Vai Foi, 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 hein? Deu certo, hein? Deu certo Eu vou pegar meu... Opa, Lele Aí sim, hein? Sai pra lá Eu vou pegar logo o que tiver ali na... Na manivela, galera Cadê a manivela? Tá aqui Pra gente ver logo o que que tem nela, tá? Eu acredito que... Pra mim faz sentido o seu martelo Mas não sei Pode ser que não, né? Vamos ver Pra mim faz sentido total Por que que não tá indo? Seu martelo Vamos ver E aí... Eu acho que vai tá na eslendrina A rodinha Onde será que tá a chave da casinha de brinquedo? Deve tá no melão Que deve tá lá dentro Ok Então só bora resolver isso logo, ó Eu vou pegar logo o melão Que eu acredito que esteja Dentro dessa casinha Vamos ver se tá É isso mesmo E vai ter a chave da casinha de brinquedo aqui dentro Provavelmente Vamos ver E aí a outra rodinha vai tá na eslendrina É isso Beleza E... Só bora pegar logo o martelo Pega! Ok E aí, gente Só vai faltar a outra rodinha Que eu acho que tá lá na eslendrina Beleza? Então o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou deixar De novo a armadilha de gelo na Granny Porque eu quero vencer essa lasqueira Eu não vou jogar de qualquer jeito E aí... Vou com esse martelo lá pra eslendrina Beleza? Ó O que que eu vou fazer? Assim Pera aí, gente Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Que Pimpão acordou E ele acordou nervoso, gente Deixa eu ajudar ele aqui Pera aí Calma, filho Fica tranquilo Ok Pimpão acordou, meu povo Ah, meu pai do céu O Pimpão vai querer descer Não, filho Não, filho Pera Gente, pera aí Pera aí Vem, filho Vem Calma, Pimpão Fica Pode ficar aqui Descer Vem Desça Pimpão desceu Eu já perdi uns 10 minutos Eu acho que Mas o que que eu vou fazer? Eu vou já abrir lá as lendrinas, gente E pra poder pôr a plank lá, ok? Sai pra lá, ô E aqui, beleza Cadê o martelo, gente? Perdi o martelo, gente Eu quero descer com o martelo, galera Ih, lascou Lascou Martelo caiu? Gente, deixa eu entrar aqui Pra eu tentar entender Onde eu perdi o martelo Eita, lelê do céu Tô vendo, não E agora? Eita Que agora, velho Não tá vindo Eu vou pegar o alicate logo Vamos ver o que que temos aqui Chave do cofre Não é a rodinha O que que a gente vai ter na... Ai, meu pai do céu Será que a rodinha tá lá no outro coiso? Não é possível Vai, vai, vai Não tô vendo a velha vir, gente E aí? O que que eu vou fazer? Acho que a rodinha tá ali, hein? Ah, então vou Ela não tá vindo? Vamos ver se a rodinha tá aqui Que eu troco Vamos ver Ah! Já era Dei muito mole, gente Dei muito mole Dei mole mesmo Real oficial Era pra ter ganho Não devia ter feito essa Ousadia toda aí Mais mod novo, meu povo Espero que vocês tenham gostado Galera, deixa aí muito like Que os criadores do mod Vão estar na descrição do game Beleza? Aí é só vocês irem lá No canal deles E pegar o mod Que vai ter o mod pra baixar Então deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Nos vemos no próximo game Minimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim